A Força Nacional de Segurança Pública apresentou neste domingo os soldados que participaram do próximo evento teste para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A partir de maio, quase 10 mil homens participaram da segurança nas instalações olímpicas. Eles ficarão alojados na pandemia Vila Cariota, próximo ao parque olímpico para a prima passada. O sistema de segurança colocado para os Jogos inclui ânimos de esquadrão antibombas e atiradores de elite, além de articulações com a Política Federal. A questão do terrorismo é objeto de converso entre as intermédios da Política Federal e da Força Nacional desde o ano passado. Do Rio de Janeiro, Carol da Rede. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.